O sol na janela às seis da manhã Eu acordo irritado sem perceber Que você não está aqui, nem pertinho de mim Eu te dou um beijo pra levantar Eu coloco minha roupa pra trabalhar E te deixo dormir Eu não vou desistir Vou conseguir a nossa casa Tô correndo porque o tempo passa Aí o que houver eu vou voltar até o fim A minha promessa é te fazer feliz Depois de um dia cansativo Você vem se encontrar comigo Me diga aí do seu trabalho tudo bem Agora vamos aproveitar o tempo que tem Vamos curtir só nós dois Sem pensar no depois Que a gente tem que acordar Passar o dia sem se olhar O que a gente faz por nós dois É pra viver bem depois Que a gente se aposentar Não perca o que se preocupar Só nós dois Vou conseguir a nossa casa Tô correndo porque o tempo passa Aí o que houver eu vou voltar até o fim A minha promessa é te fazer feliz Depois de um dia cansativo Você vem se encontrar comigo Me diga aí do seu trabalho tudo bem Agora vamos aproveitar o tempo que tem Vamos curtir só nós dois Vamos curtir só nós dois Sem pensar no depois Que a gente tem que acordar Passar o dia sem se olhar Passar o dia sem se olhar O que a gente faz por nós dois É pra viver bem depois É pra viver bem depois É pra viver bem depois Que a gente se aposentar Não perca o que se preocupar Só nós dois Nossos filhos na nossa sala Vindo de tudo nós dois Só relembrando do sacrifício Que a gente fez por nós dois Nossos filhos nos nossos filhos Na nossa sala rindo de tudo nós dois Só relembrando do sacrifício nos nossos filhos na nossa sala rindo de tudo nós dois Só relembrando do sacrifício Que a gente fez por nós dois Por nós dois O sol nas janelas às seis da manhã Eu acordo irritado até perceber Que você está aqui E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?